Os fãs pediram, e aqui está, Bloodborne Kart, o jogo de corrida do Bloodborne que muitos queriam há muito tempo atrás. Pois é, um dos maiores memes que existem ao redor de Bloodborne é uma versão de Bloodborne Kart. Muitos pedem isso, eu não sei onde que surgiu isso, mas meio que virou um meme da galera querer um jogo de corrida do Bloodborne. Isso sempre foi meio que uma brincadeira e tal, entretanto não, agora sim, vamos ter de fato um jogo do Bloodborne Kart. Meus queridos, a Black Friday está chegando, eu quero falar para vocês do nosso grupinho que a gente tem de promoções aí. Acesse o link na descrição para vocês entrarem nele lá, a gente está postando as promoções de Black Friday, jogos, principalmente jogos, tecnologia, etc. Então acessa lá para você ter as melhores ofertas, beleza, e vamos embora para o vídeo. É óbvio que ele não é um jogo oficial, esse é um jogo feito por fãs, mas que já vai lançar. Vai sair agora em janeiro de 2024, então você está bem pertinho. E bem, quem está projetando esse game, quem está fazendo este jogo é a PSX Bunleaf. Se vocês não conhecem, eu já fiz, se eu não me engano foi live ou vídeo, de uma versão de Bloodborne criada para Playstation 1. Um tempão atrás eu fiz um vídeo disso e eu joguei aqui no canal, se não me falha a memória. E é a mesma pessoa que criou, tanto que esse Bloodborne Kart ele é um jogo que roda nesta base de jogo de PS1. Então ele parece um jogo de PS1 propositalmente, claro, entretanto um jogo de kart. E bem, como vocês podem ver aí de fundo, pois é, a gente vai poder jogar o game com personagens diferentes, com pistas, inimigos, muita coisinha ali selecionável dentro do game que você vai poder escolher para fazer. E isso é muito bacana, cara. Então a gente vai ter aí uma versão de Bloodborne Kart que lembra muito, se eu não me engano ele roda na base de um outro jogo, tá? Eu não sei qual que é, mas que lembra muito ali o próprio Mario Kart, né? Você tem o dashzinho com o carro e tal, você tem pontos. Mas existem peculiaridades sobre esse game que eu achei muito legal ali quando eu vi. O primeiro é que vão ter 12 corredores, ou seja, serão 12 personagens escolhíveis que a gente pode jogar. O caçador tem a boneca, por exemplo, tem o German. Então são vários personagens de Bloodborne que estão jogáveis aqui, 12 são bastante. 16 mapas, um número muito considerável de mapa, o que eu achei muito legal, tá? E a gente tem vários mapas ali clássicos de IAR, né? A gente vai ter um modo single player de campanha disso aqui, pois é. E, consequentemente, vamos ter lutas de chefes, pois é. A gente tem uma luta de chefes sendo mostrada nesse teaser aí do Bloodborne Kart. Vai ter lutas de chefes em cima do carrinho. Eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ser isso aqui, cara. Cara, eu realmente fiquei animado com esse jogo. Vamos ter uma tela dividida, ou seja, vai ter multiplayer local ali com tela dividida. E vai ter o modo versus, né? Eu não sei se esse modo versus vai ser online, eu acredito que não. Mas vai ter o modo versus, talvez, local que a gente possa fazer, né? Sem contar que a gente tem diversas habilidades. Você pode usar, tipo, uma pistolinha ali pra derrotar os outros inimigos durante o combate. Ou atrasar ele, né? O carrinho deles. Existem itens que o personagem pode pegar pra jogar ali da pessoa e tal. Então, cara, é um jogo que inicialmente me parece muito bacana, tá? Eu quero jogar, eu quero testar. E, né, janeiro, é 31 de janeiro que ele lança, tá? Eu vou trazer aqui no canal esse jogo, ou em vídeo, ou em live. Vamos ver o que a gente faz aí. Mas, muito divertido ver que alguém ali deu o primeiro passo pra fazer isso aqui. E fizeram, e fizeram. Tá na reta final. Óbvio que, né, por ser uma IP aí não licenciada, é um jogo que vai ser de graça pra todos. Mas vai estar, né? Mas não. Vai estar disponível apenas aí no PC, tá, gente? Então, basicamente, é isso daí. Nós teremos um Brandborne Kart em breve. Eu estou feliz. Eu estou bem feliz, eu confesso. Pois é, agora também, né, nós temos algo aí. Outro rumor desse. Que eu não sei se eu consigo acreditar ou não. Ou, se for verdade, a gente está cheio de mídia nova vindo aí dos Jogos Souls. Tá? Por quê? Aparentemente, tá? Tem uma fonte dizendo que vamos ter um filme de Bloodborne ali da Sony. Tá? Assim, por que que eu sou meio cético? Mas a gente vai conversar sobre isso, sobre a fonte, né? É, porque a gente já teve, cara, ó, já falaram, já teve rumores fortes de anime de Sekiro. E aí, depois, teve rumores de anime de Dark Souls, que a gente trouxe aqui no canal também. E agora, filme de Bloodborne. Então, eu não sei. Não sei se eu consigo acreditar ou se realmente esses negócios vão existir. Porque foram esses três rumores, se eu não me engano, o do Dark Souls foi. Eu não lembro o Sekiro. Acho que foram. Todos os três foram esse ano o rumor, tá? Entretanto, né? Claro que seria um produtor diferente. Afinal, o Bloodborne, ele pertence à Sony, né? Então, é diferente. No caso, a Sony realmente já tá produzindo alguns jogos pra filme aí, né? O que não é impossível de existir. A gente teve o filme do Uncharted. Parece que acho que estão fazendo o God of War também. E podemos ter o Bloodborne, tá? Então, vamos lá. Aparentemente, né? A fonte é um insider chamado Daniel Richman. Que parece que ele já provou coisas ali importantes. Eu não fui 100% atrás aqui. Porque, né? Eu não quero... Sei lá. Eu não quero ir muito a fundo com um negócio que... Pode não ser mesmo, né? E também não sei. Não é um negócio tão absurdo assim. Não é um jogo, né? Quando é um Bloodborne Remaster ali. Quando é teoria de Bloodborne Remaster. Ou Remake, sei lá. Eu vou mais a fundo porque, geralmente, essas notícias são falsas, né? Mas, né? De acordo aí. O filme está sendo produzido pela Sony Pictures, né? Pelo produtor Lorenzo de Bonaventura, né? E o escritor Darren Lemke. Que parece que já trabalhou em projetos, né? Mas ainda não tem diretor, tá? Só tem escritores. Mas o Darren, por exemplo, trabalhou no Shazam, Gemini Man, Goze Bumps. O filme do Shrek pra sempre. Enfim, né? Vários filmes que tem aqui que o Lorenzo fez aí. Tá? E ele trabalha como produtor desde 2005 aí. É... Enfim, né? A fonte é desse Daniel Richman, como eu falei. E ele, aparentemente, já acertou. E ele postou uma linha do filme, tá? Mas que foi uma linha de texto genérico. A gente não dá pra saber muitos detalhes. Mas foi falado que é um projeto da Sony baseado num jogo da Playstation de mesmo nome. Tá? Ele leu o documento ali vazado. E Bloodborne segue ali o jogador, que é um caçador, através de uma cidade gótica, né? Numa era vitoriona, inspirada na cidade de Arna. Que os habitantes, né? Foram afetados ali com uma doença de sangue, né? Que transforma eles, né? Os residentes, que são Yarnamitas, em feras terríveis, né? Tentando, né? Achar a cura, a fonte da praga. O jogador vai viajar. A pessoa vai viajar, né? A cidade no mistério, lutando contra feras e seres corpos. É basicamente a sinopse de Bloodborne. Tá bem genérico mesmo, como eu falei. Não dava pra saber se a gente tem isso aqui é verdade, né? Mas é uma fonte que parece interessante. Mas, guys, eu não levaria isso aqui muito a sério, não. Qualquer coisa de Bloodborne eu não levo muito a sério. Entretanto, se isso for verdade, se de fato for futuramente aí anunciado, por exemplo, um filme de Bloodborne. A gente pode esperar que talvez a gente tenha finalmente um remaster vindo aí. Porque eu acredito que a Sony ia hypar ao mesmo tempo que vai lançar um filme de Bloodborne. ela hypar, né, claro, o jogo. Igual ela fez com The Last of Us, né? Que ela lançou desnecessariamente um remake do Part 1 pra hypar a série. E eu acredito que isso possa acontecer. Talvez não um remake, talvez um remaster. Não sei, mas se for um filme, talvez a gente possa ter isso pra hypar o filme. Ter um remaster de Bloodborne pra hypar o filme. Tá? Eu acho que isso aí seria algo bom a ver se isso fosse verdade. Entretanto, como eu falei, eu sou muito cético com essas paradas. A gente, como vê sempre os rumosão aqui. Já vimos de Dark Souls e tal, né? Claro, pode existir, pode. A Sony faz filmes de jogos, tá? Fazendo, né? E o Uncharted é um jogo meio sessão da tarde, mas eu achei legalzinho o filme. É um filme divertidinho, né? Então, não sei. Pode ser um filme bom aí, né? Eu acho que o Bloodborne, se for pra ter um filme de Bloodborne, ele não teria que ter uma pegada a ação. Eu acho que ele deveria ter uma pegada mais ali obscura do que a ação, né? Eu acho que fariam algo de ação, mas eu acho que seria interessante. Um negócio mais survival. Ah, eu não sei, não sei, cara. Teria que depender muito do diretor, do rumo que o diretor-diretor teria que ser bom pra poder ter uma maturidade pra conseguir fazer isso aqui bem, né? Mas, basicamente, é isso daí. Enfim, tem um filme que é inspirado no Bloodborne, que se vocês quiserem assistir, que é um filme de 2001, que se chama Brotherhood of the Wolf, tá? Irmandade do Lobo. E você vai ver claras inspirações aí, principalmente, óbvio, na roupa dos personagens. Então, é bem legal aí pra quem é bem fã e ainda não assistiu aí, tá? Pode dar uma olhadinha nesse filme, né? Que seria o filme de Bloodborne que a gente tem aí hoje. Mas, basicamente, é isso daí, tá? As duas notícias. Eu não sei se dá pra gente acreditar que vamos ter um filme. Mas, 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 mas... É, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço, um beijo, um pôr, até a próxima. Tchau.